Crianças e adolescentes treinam pesado, viu, para o Campeonato Sul-Americano de Tênis que será realizado em janeiro. Vamos acompanhar a matéria. Estamos em dezembro e as aulas escolares já acabaram. Época de folga para muitos, mas não para estes atletas que estão treinando todos os dias, de manhã e de tarde, para o Campeonato Sul-Americano de Tênis. Mas você pensa que Livas Eduardo, de 8 anos, Lucas Abreu, de 11 e Rafael Araújo, de 13 anos, estão achando ruim? De jeito nenhum. É bom para os físicos, essas coisas, para quando chegar no torneio, não dançar muito. Eu acho que eu vou bem, porque enquanto mais treinar, enquanto mais vai bem. Eu estou me preparando muito para competir lá em outro estado e eu estou confiante de que eu possa ganhar. E o responsável pelo condicionamento físico dessa galerinha é o treinador Livas Tarsilho. Nós estamos dividindo em algumas sessões, em períodos diferentes, agora que terminou praticamente o ano letivo e a gente começa a aglutinar mais as crianças. Estamos dividindo em sessões no período da manhã e no período da tarde. A quantidade de treino aumenta, a gente tem essa prioridade em estar fazendo essas avaliações físicas, em estar alinhando. E depois a gente entra no processo técnico e tático, que é o pré-competitivo. Livas reforça que devido a pouca idade dos atletas, o treino deve ser diferenciado. Uma das grandes diferenças que a gente tem e tem enfrentado isso é exatamente a questão de sessões, de horas, de carga de treino. O adulto, na maioria das vezes, ele tem o tênis como um lazer, como uma qualidade de vida. E a criança, a gente tem todo um processo de desenvolvimento a longo prazo. Então a gente faz um trabalho para desenvolver durante os anos, respeitando a maturação, respeitando a idade de cada uma. O sul-americano será realizado em janeiro, no Paraná. A competição é dividida em duas etapas. A primeira será realizada em Londrina, nos dias 9 a 13. E depois em Maringá, de 15 a 20. E ganhar essa competição para esses atletas é muito importante para a carreira deles. Já iniciamos a nossa pré-temporada, já visando o calendário de 2019, nas etapas de sul-brasileiro e algumas do centro-oeste. Já estamos desenvolvendo aspectos relacionados à parte física deles, já estamos fazendo algumas avaliações. Esperamos chegar muito bem no começo do ano, nessas etapas iniciais.